Qual que você entende que foi o momento onde você se sentiu mais provado? Com certeza em vários momentos, mas onde você falou, poxa senhora, aqui está sendo uma prova difícil. Alivia um pouco para mim. O momento mais provado teve dois. Um aconteceu recentemente, mas o primeiro foi quando eu me casei. Por quê? Porque eu vim, a minha casa ainda estava conhecendo Jesus. Então eu vi situações dentro de casa, dos meus pais, dos meus irmãos e da minha família. E eu fiz uma oração para Deus quando eu tinha nove anos. E eu só me lembrei dela depois que eu casei. A minha oração foi, Deus, eu quero casar com uma mulher que já tenha filho. Para mostrar que é possível ser pai de um filho que não é seu. Por situações que eu vivi dentro da minha casa. Dezoito anos, casei. A minha esposa, a Tati, não parece, mas ela é dez anos mais velha que eu. E quando eu casei com a minha esposa, nós já tínhamos, que é da minha esposa um filho, Gabriel, que é cinco anos de diferente de mim. Olha! Quando eu casei, o Gabriel tinha treze. Eu tinha dezoito. Olha! Casei. Quando eu casei, eu me lembrei da oração que eu fiz. Olha! Eu falei, meu Deus, e agora? Porque o meu filho, Gabriel, está saindo, está entrando na adolescência. E eu estou tentando aprender a ser homem. Como que eu vou ser uma influência paterna para ele? E como que é que faz para ser pai de um filho que não é seu? Eu preciso de uma referência. Sim. Como que eu faço isso? E como que lida com essa situação? Sem esperar que ele me chame de pai, até porque ele tem o seu pai biológico. Mas eu tenho que ser, já que eu estou aqui, e o senhor me colocou, e eu aceitei, eu quis. Sim. Só que eu não sabia como funcionaria. Sim, sim. E nem que ia ser já assim, desse jeito. Ai, Karina. Começou. Eu procurava referências. Bíblica. Eu preciso de alguém na Bíblia que cuidou de um filho que não é seu. E eu não encontravam. Um dia, orando, eu encontrei. O Espírito me disse, José. Eu disse, José. Mas que José? Sim, Jesus. Pai de Jesus? Ele cuidou do meu filho. José se tornou a minha referência. Uhum. Em José, eu aprendi algumas coisas que me provaram como pai. Primeiro, José, que não pôde ter a sua relação íntima com a sua esposa até que Jesus nascesse. Uhum. Então, como homem, ele teve que refriar os seus desejos para poder exercer a sua paternidade. Eu entendi que eu tinha que aprender. Que embora eu e o Gabriel tínhamos só cinco anos de diferença, era a minha maturidade de refriar algumas situações que ia em mim fazer poder exercer a minha paternidade. Sim. Segundo, aprender a fazer a sua função, mesmo quando você não é reconhecido como tal. Uhum. Por quê? Porque teve um dia, aniversário do Gabriel, a gente saiu para comemorar e aí, naturalmente, à noite o pai dele ligou para eles irem comemorar com o pai dele. E ele falou assim para mim, na época ele me chamava de Lucas, hoje ele me chama de pai. Ele falou, eu estou indo com o meu pai. Quando ele falou, eu estou indo com o meu pai, aquilo me foi uma facada. Uhum. Falei, gente, e aí, quando eu fico triste, eu vou orar. Uhum. E naquele momento eu entendi o que José teve no coração quando ele chegou depois de três dias que estavam procurando Jesus no tempo. Jesus tinha desaparecido, eles estavam procurando Jesus. Jesus, quando ele chegou, ele estava procurando o filho dele. Sim. E ele falou, Maria, nós estávamos a te procurando há três dias e a resposta de Jesus foi. Estava no tempo, na casa do meu pai. Não sabe que eu estava aqui cuidando dos negócios do meu pai. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em seja membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você. Gostou desse trechinho? Gostou desse trechinho? A CIDADE NO BRASIL